Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo quero compartilhar com vocês a compra de duas criptomoedas que eu vou fazer agora e vou aí adicionar a minha carteira vou pedir você para já deixar o like no vídeo e também contribuir com o canal com a sua inscrição bom eu estou dentro aqui da minha página inicial da minha corretora que é a Bainas muitos amigos me perguntam por que eu tenho a conta na Bainas ela é a maior corretora de criptomoedas do mundo hoje então isso me dá uma segurança para fazer as minhas operações aqui dentro desta corretora bom pessoal eu transferi aqui um valor aqui para a Bainas eu posso conferir aqui ó vindo em carteira visão geral e aqui ele vai me mostrar qual é o valor que eu tenho disponível para poder comprar em reais aqui ó eu tenho dois mil e duzentos reais disponível para realizar a compra aqui de criptomoedas então eu vou mostrar é quais são essas duas criptomoedas que eu vou comprar e também esse passo a passo para poder mostrar que é bastante simples esse processo de investimento nas criptomoedas também então eu venho aqui ó em trade posso escolher que essa essa opção de clássico vai abrir aqui para mim o home broker e não se assustem com esta página inicial aqui ó por exemplo uma das moedas que eu quero realizar a compra hoje é a pouca dote eu coloco aqui a abreviação dela dote e nós vamos verificar aqui ó que ela tem a opção para nós podermos comprar com o real brasileiro que abreviação é o brl então eu vou clicar aqui vai aparecer aqui para mim ó dote brl é porque que eu estou comprando a dote ela é a oitava criptomoeda criptomoeda é aqui ó deixa eu achar aqui ó ela hoje é a oitava criptomoeda no ranking aí das criptomoedas com maiores captações do mercado e eu estava olhando também é o gráfico da dote e vi que ela acabou de romper uma resistência aqui nesse topo de 4795 apesar de ser uma moeda um pouco mais cara do mercado mesmo assim eu quero colocar na carteira porque eu acredito que ela rompendo esse topo esse topo aí ela está em tendência de alta ela deve continuar subindo e também porque a minha estratégia é investir aí vamos dizer assim uns 80 por cento do meu capital em moedas que são maiores e mais seguras e os outros 20 por cento aí eu quero investir em moedas menores e que tem aquele potencial explosivo que a gente já conhece então voltando aqui a no no home broker da bainas o que nós precisamos fazer para comprar aí a moeda é só vir aqui embaixo é aqui nesse lado esquerdo é a opção para compra e no lado direito é a opção para venda então eu tenho aqui esse valor disponível é eu vou colocar aqui mais ou menos 25 por cento do valor que eu tenho disponível vou comprar 1,85 dot e vai dar um valor de mais ou menos 550 reais então como eu quero comprar logo eu vou colocar ordem a mercado vou colocar aqui 25 por cento que é mais ou menos o valor valor que eu quero comprar porque eu quero comprar outras moedas também é a princípio eu vou investir só esses 500 reais então eu vou pedir para executar a ordem a ordem já foi executado aqui com sucesso e já foi até descontado aqui ó no meu saldo total e eu vou mostrar também a outra criptomoeda que eu quero comprar que é a phantom abreviação do seu código ao ftm e ela também nos dá essa opção de comprar com a a nossa moeda que é o real brasileiro então vou clicar aqui vai aparecer aqui ó a phantom é um projeto também que eu já comecei a estudar achei bastante interessante nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo ela está valendo dois dólares e 62 centavos com uma queda de três e meio por cento já dei aí uma boa pesquisada nesse projeto achei promissor e assim acho que ele se encaixa aí dentro da minha estratégia de investimentos só lembrando também pessoal que todo esse conteúdo aqui não é recomendação de compra ou de venda desse dessas criptomoedas desses ativos estou apenas mostrando para vocês onde eu estou fazendo os meus investimentos então na phantom se eu colocar aqui deixa eu ver qual é a quantidade que eu vou comprar é com 25 por cento vai dar 413 reais 50 por cento vai dar 800 a princípio eu vou comprar 25 por cento também do valor aqui que eu tenho disponível vou colocar a ordem a mercado e vou pedir para executar também então a ordem já foi executada e aí eu vou mostrar para vocês já foi descontado aqui o valor também eu vou mostrar para vocês aqui vou voltar lá na minha carteira visão geral e ela já aparecem aqui ó pouca dote e também a phantom que eu acabei de mostrar para vocês aí como é esse processo para fazer a compra pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o seu like e também fazer a sua inscrição aqui para ajudar o nosso canal obrigado a todos por assistir até aqui e até o próximo vídeo galera